Ao meu lado está alguém que gosta muito também de futebol, não sei se tanto como o Jorge Jesus, mas sei que também é um aficionado, falo do Pedro Tim, 23, ou melhor, Pedro Timóteo. Pedro Tim. Ai Tim. Sim, que é de Timóteo. De Timóteo, tens toda a razão. Pedro, bem-vindo. Muito obrigado. É muito bom ter-te aqui. Eu é que agradeço o convite. Estamos a falar com alguém que tem um canal de YouTube e que tem mais de 230, 233 mil seguidores, É verdade, estão atentos. Explica-me. É verdade. Como assim? O que é que tu fazes que deixas pessoas lá em casa presas a ti? Também não sei, sinceramente. Também não sei. Antes de mais, quero agradecer ao Canal 11 pelo convite. Como o Sérgio Conceição disse esta semana, neste canal não se fala do futebol, mas de futebol. E é verdade, o vosso conteúdo é excelente, portanto, muitos parabéns. Obrigada. Em relação ao canal, realmente foi fantástico, porque eu comecei simplesmente, pelo meu gosto aos videojogos, comecei a colocar no YouTube alguns vídeos, criei a minha conta em 2009, mas sem nada de esperança que isto um dia fosse dar no que é hoje. Eu realmente tenho 230 mil seguidores. Claro que é graças ao meu trabalho, mas eu costumo dizer que é graças 99% a quem me assiste. Quem está lá em casa é que me dá o valor. Mas também se tu não lhes dás algo que tenha significado para eles. Se eu não der o conteúdo às pessoas, obviamente, que não vou ter reconhecimento, mas imagina, eu fazer conteúdo e depois também ninguém ver, era mau. E portanto, eu agradeço a toda a gente que me apoia, sempre agradecia, desde quando tinha 20 mil, até agora 230 mil, continuo a agradecer e vou sempre agradecer. Tu tens vários tipos de vídeos no teu canal, mas um deles é este, nós estamos aqui a ver na imagem, não é? Tu fazes truques, digamos assim, bolas na barra, o que quer que seja, com alguns jogadores de futebol. Neste caso, o Rafael Leão. Exatamente. É assim, eu não sou um grande jogador, como é óbvio. Porque não, podias ser. É assim, graças à Adidas. Eu tenho parceria com a Adidas e proporciono-me estes momentos com alguns jogadores que também são, pertencem a Adidas. Neste caso, fomos gravar um Bola na Barra, fui gravar com o Rafael Leão um Bola na Barra, onde ele, não sei se a produção consegue colocar aqui, onde ele faz de letra o Bola na Barra. Ele disse para mim que se fizesse a Bola na Barra de letra, o vídeo acabava ali. E acabou. Se puxarem um bocadinho para a frente... Ah, não sei se vamos conseguir, mas então vamos falando, porque demora muito tempo. Eu, de letra, consigo lá meter a bola. Porque senão vamos avançando e tu estás aí de olho e vais-me dizendo, quando chegar aquele momento. Mas olha, também, não estás assim tão mal, no toque de bola. Se visse o vídeo todo, se calhar mudava de ideias. Ah, pronto. Então, não vamos ver aqui um bocadinho, depois quando chegar aí esse remate de letra, tu chamas a minha atenção, Pedro. Mas vamos falar aqui daquilo que tu também és e que em Portugal só existem três e tu fazes parte deste número muito restrito. Tu és EA Game Changer. Exatamente. O que é um EA Game Changer? O EA Game Changer faz parte dos parceiros da Electronic Arts. Neste momento, a EA Portugal tem Mami, Aldeiser, que já aqui tiveram, e o Rico Fazeres. Nós somos youtubers que fazem muito conteúdo de FIFA. E, portanto, nós, muitas vezes, vamos lá fora antes do FIFA sair e vamos testar o jogo. Assim como também quando achamos que alguma coisa está mal, ou bem até elogiamos, dizemos, olha, se cá podiam melhorar isto, a nossa opinião conta. Portanto, tu tens os jogos sempre em primeira mão do FIFA. Do FIFA, sim. Antes de qualquer amante do jogo, lá estás tu a perceber. Ok, isto está bom, não está bom, se calhar aqui eles deviam ter feito assim. Exatamente. E eles levam... Ainda assim, o FIFA para mim é o meu jogo preferido. Eu nunca meto assim muitos defeitos. Porque é o jogo que eu mais gosto, é futebol. Mas sentes que eles levam mesmo a sério aquilo que tu dizes e a tua opinião relativamente aos jogos? Eu acho que quando nós somos sinceros, sempre, as pessoas vão acreditar em nós. Por isso é que eu estou aqui com a senhora e eu sou tal e qual... Ai, com a senhora, Pedro, mas que idade é que tu me dás? Meu Deus! Eu estou aqui e lá fora sou igual. Portanto, eu acho que não tenho nenhuma personagem no YouTube. Eu sou sempre... E achas que esse é o segredo? É o segredo. É ser-te o próprio? Sem dúvida. Muitas vezes fala-se nisso, de sermos nós próprios para que as pessoas cheguem mais perto de nós. Claro, porque muita gente neste meio, de internet e até para a própria televisão, muita gente faz uma personagem, não é? E o que eu não acho errado, cada um faz o conteúdo que quer. Mas... Mas há espaço para todos também, não é? Há espaço para todos, exatamente. Exatamente. E claro que eu às vezes grito um golo de FIFA no vídeo, obviamente que eu a jogar com um amigo meu, não lhe vou gritar aos ouvidos, golo. Obviamente, mas o que eu sou nos vídeos, eu sou na vida real e eu acho que quem me conhece sabe disso. É aqui. Meu Deus, viram aí em casa? É incrível. O que foi isto? É incrível o que o Rafael Leão fez. Acabou com isto? E passado duas semanas ele foi para o Milan, porque ele aqui, a transferência... O que foi isto? Pronto, acabou contigo ali e está aqui a repetição. Sem dúvida. Incrível. Porque tu também te divertes muito e isso também é fundamental. Muito, 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 muito. Fazes exatamente aquilo que gostas de fazer. Muito, muito, muito. Porque é 100% agora na tua vida, não é? 100%, sim. Já estive na universidade. Seres youtuber e estás com a EA é a tua profissão. Sem dúvida, não só com a EA. Claro que a EA para mim é um dos maiores apoios que eu tenho, mas muitos outros. Eu tenho contactos com muitas empresas grandes, isso para mim deixa-me muito orgulhoso, como é óbvio. Mas é coisas que eu nunca pensei. Aliás, estar aqui hoje, por exemplo, há coisas que daqui a uns anos eu nunca pensava que aconteciam. Hoje em dia já penso, sim, é possível, hoje em dia é possível, mas é continuar e adoro o que faço. Não sei até quando, mas até que gostem de mim. Mas achas que é um desporto? É um desporto. Também é um desporto? Também é um desporto. E nós aqui, Federação Portuguesa de Futebol, também já temos uma divisão de esportes, porque também considera que são jogadores. Mas achas que esta tua profissão está muito relacionada com a idade? Tu achas que quando fores mais velho já não vais estar tão próximo desta temática? Sim, sinceramente eu acho que vou estar sempre, porque eu adoro jogar. Eu acho que não vou chegar o dia, vou acordar e digo, não me apetece nada jogar. Eu acho que isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu vou gostar sempre muito de jogar e, essencialmente, gosto muito de gravar e editar. Gosto mesmo muito. Tu fazes tudo no teu canal? Não tens ajuda de ninguém? Não, não, não. É tudo. Então se tu gostas assim tanto de jogar, antes de continuarmos a nossa conversa, vais ser desafiado. E por quem? Sem problema. Nós temos sempre colegas da nossa redação que vêm aqui desafiar alguns youtubers, que são, acima de tudo, também fãs e amantes do FIFA, não é? E hoje escolhemos quem? Para se despedir também de si, deste ano de 2019. O nosso Pedro Madeira. Pedro Madeira, onde andas tu? Cá estou eu. Cá estou eu. Bem-vindo, olha, vou-te dar um beijinho como se ainda não te tivesse visto hoje. Exatamente. Estás bem, Pedro? Então é o senhor que vai-te perguntar. Sou eu, o senhor também. O senhor Pedro. Pedro contra Pedro. Senhor, sinto-me. Somos senhores, exatamente. Posso só, antes de avançarmos para o jogo... Não, mas tu ainda podias dizer isso no final, mas queres dizer já, não é? Então, vai. Se calhar vou dizer, que é para também não me esquecer. Eu sei que tenho muita gente lá em casa da minha terra a ver-me. E, sem dúvida, que a minha terra é... Tenho a certeza que é das mais humildes do país. E eu convido um dia o Canal 11 a ir à nossa terra, apesar de não ser um campeonato distrital. Está no campeonato Inatel. Muito bem. Mas é uma equipa que foi, nos dois últimos anos anteriores, à final de Inatel, dois anos seguidos. Não conseguimos ganhar, mas somos uma equipa muito humilde. Ah, diz lá quem é a equipa, estás aqui a fazer um suspense? Uma equipa que eu gosto muito e já estive na Taça de Portugal. Atenção, portanto, vamos estar lá para casa. Aqui. Pai, eu estou a tremer um bocadinho, é verdade. Mas é aqui. Aqui está. Não, estás a tremer porque vais jogar contra o Pedro Madeira. Quero mandar um grande abraço para eles todos. Grupo Desportivo de Alcaravel, um grande abraço. Pai, e muito obrigado. Um abraço para o Grupo Desportivo, não é? Exatamente. Um abraço para eles. Olha, um beijinho para eles. Estão a ver isto, tenho certeza. Estamos a apertar bem o vosso Pedro, o vosso senhor Pedro, que está aqui connosco. Então, bora lá, o jogo. Bede contra Pedro. Obrigado pelo convite para me molharem publicamente. Não, mas Pedro, nós chamámos-te porque soubemos que tu eras bom. Exatamente, porque sou ótimo a jogar em casa. Já aqui também uma mensagem ao nosso repórter de imagens, José Seatra, com quem eu pratico regularmente em modo de carreira. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu também gosto bastante de modo de carreira. Ah, é? Você já tem aqui uma coisa em comum. Uma coisa em comum, sim. Mas este sou eu, deve ser. Exatamente. Olha, enquanto aquecem e não aquecem, quanto tempo por dia é que tu gastas? É mesmo as oito horas diárias? Não, 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 nada disso. Fiz essa sorte de conseguir. Não, oito horas é o... Sim, é verdade, mas atenção, eu gasto oito horas a jogar Fifa. Não, não é oito horas a jogar Fifa. Não, mas a pensar no teu canal e a preparar conteúdos e a pensar no que é que queres. Isso é mais que oito horas. Eu diria que se sair 24 horas por dia, estou a pensar em ideias novas, inovar. Jogar Fifa. Eu só jogo Fifa quando gravo. Portanto, quando vou gravar Fifa, já sei o que é que vou fazer. Gravo uma hora e meia, duas, edito, mais duas horas. Claro que o vídeo só vai ficar pronto sempre no final do dia, basicamente. É um dia inteiro. Mas, sim, isso é basicamente, se bem que isto também desgasta um bocadinho psicológico, estar sempre para pensar o que é que vou fazer de novo. Mas pronto, então... É PSG Manchester City? Exatamente. Exatamente. Quem é o PSG? Sou eu. Uma das coisas que eu quero deixar esclarecido é que só por eu ser youtuber não quer dizer que eu sou o melhor do mundo a jogar Fifa. Não, não. Até porque esteve aqui, não sei se tu vistes o selecionador nacional de futebol virtual, o Armando, que não venceu. Eu garanto, eu por ser repórter não sou de certeza o melhor a jogar Fifa. Ainda assim, vou tentar não levar 10. Ok. Repara, Pedro Timo, como o nosso Pedro se está a tentar justificar desde o segundo inicial. Eu trato disto sempre logo, que é para ficar despachado. Depois de se correr bem, digo foi sorte. Deixa eu ver como é que vai correr. Isto de jogar e falar é mais difícil, não é? É mais difícil, é. Se bem que nos vídeos tem de ser a falar e... Pois, tu estás mais habituado que tu vais falando à medida que vais no segundo. Sim, tem de ser. Mas é assim, agora aqui estou em televisão, portanto não posso ser amelhado. Há mais concentração. Exato. Aí. É pá, olha, já começas bem. É o que eu te posso dizer. Pai, estas duas equipas são duas equipas bastante ofensivas, não é? E às vezes é complicado. Vocês estão a jogar, se eu não estou a erro, o Fifa 19. 19. Mas tu, Pedro Timo, enquanto avaliador que és, como é que tu avaliaste o 2020? Não, está completamente diferente. Animações novas, gameplay novo. Obviamente que há muitas coisas a melhorar, mas isso há sempre. Isso, nós queremos sempre coisas a melhorar, coisas novas. Mas está bom, por acaso. Eu gosto. Seste um braço. Era sorte. Na esquerda. Pedro, estás a tentar ganhar aqui alguma vantagem por o facto de eu falar mais com o Pedro do contigo. Há algum respeito também no Fifa. Exato. Pronto, vamos ver se vai correr bem ou não. Ok. Qualquer dica é jogar contra ti, Andréia, também. Ah, sim, claro. Mas primeiro, então, o Pedro do Timóteo vai... Não, mas eu não consigo olhar para as teclas que vocês utilizam. Eu ensino-te a jogar. Pronto, têm que ensinar. Para eu depois tentar... Lá vai o Agüero, que normalmente até aguenta bem a bola, mas que... Exato. Passar a bola para a Lida, eu vou rápido. Ou seja, é sempre aquela equipa com a qual querem sempre jogar ou vão variando? Eu diria que... É importante variar, Pedro. Sim, eu vou variando. Não é o mais importante, mas eu vou variando. Não, no sentido de tentar perceber a evolução dos jogadores... Não, é assim, quem joga Fifa já sabe... É assim, os jogadores têm um overall, têm uma pontuação. Portanto, claro que isto... Eu vou falar como se eu não soubesse. Exato. Isso eu sei. Está bem. É verdade. É para quem lá em casa não sabe. Pronto, sim, tudo bem. Sempre a pensar em quem está lá em casa. Portanto, isto basicamente... O FIFA tem uma coisa de boa, que é o seguinte. Se o Ronaldo fizer um bom jogo esta semana, a pontuação dele vai evoluir também no FIFA. Ele vai estar de uma boa forma. Ah, isso é assim? Exatamente. Para dar as coisas mais reais também. Sim, sim. Ah, eu achava que durante um ano ele iria estar sempre com aquela pontuação. Não, isto varia. Varia bastante. Varia bastante. Tanto que o FIFA também tem uma boa... Está sempre atento. Imagino que o Manchester City contratava esta semana um jogador. Passado uma semana, o jogador já está na equipa. Pois isto agora desconcentra-me. Este é o tipo de trabalho que eu proporciono. A André vai falando contigo e eu vou tentar marcar. Estou a ver. Tudo o que acontecer aqui hoje não é da responsabilidade, da inteira responsabilidade do Pedro Timpo. Coitado, eu sei. Estou aqui de alguma forma a se orientar. Nada disso. Nada disso. Porque nós vamos falando um bocadinho sobre aquilo que tu experiencias com o FIFA e com os jogadores. Mas vamos olhar para os teus vídeos. Olhar não, porque não estamos neste momento a olhar para os vídeos, mas sim para o jogo. Mas falar um bocadinho deles. Tu preocupas-te com aquilo que os teus seguidores gostam mais de ver? Também. Aquilo que te pedem? Por vezes. Pedem-me, por exemplo, um determinado vídeo. Mas se calhar não vou postar logo naquele espaço de três dias, mas eu aponto sempre as ideias que me mandam. E tenho que trazer. Claro que há coisas que eu não posso trazer, como por exemplo, pedem-me muito para jogar outros jogos. Por exemplo, Fortnite, CS. O meu canal é inteiramente de futebol e eu sinto que ao publicar outros jogos estou a faltar ao respeito aos 230 mil seguidores que se inscreveram para ver FIFA, futebol, PES e não para ver CS nem Fortnite. Portanto, o meu conteúdo eu acho que nunca vou mudar. Vai ser sempre FIFA, PES, futebol. Nunca irem mudar. Mesmo jogando FIFA, também vai jogando PES? Jogas os dois? Sim, jogo os dois. Gosto bastante dos dois também. E tens noção de que neste momento há mais gente a jogar um ou outro? FIFA, mais gente a jogar FIFA. Há mais gente a seguir também? Sim. É assim, na América do Sul joga-se muito mais PES, na minha ideia. Na Europa, muito mais FIFA. Interessante essa diferença, não é? É assim, tem um pouco também a ver porque a Konami do PES tem licenças todas, por exemplo, do Brasileirão, da Liga Argentina, Chilena. Temos lá o Flamengo de Jorge Jesus. Exatamente, e está licenciado, enquanto no FIFA não. Portanto, aqui as pessoas jogam. Aliás, está aprovado que se o clube das pessoas estiver licenciado nos jogos, pode aumentar as vendas, sim. Eu ouvi dizer que vamos ter Libertadores no FIFA. Isso é verdade, não é? Vamos ter em Março Libertadores no FIFA. Portanto, vamos ter o Brasileirão. Vamos ter, vamos poder, provavelmente, também não quero estar aqui a confirmar coisas, mas provavelmente vamos poder jogar com o Flamengo de Jorge Jesus. Olha, o que nós não vamos poder é ir até ao final deste jogo, por mais que... Eu acho ótimo que está ótimo assim para mim, 0-0. Não houve golos e eu gostava de ter festejado aqui um golo, para fecharmos muito rápido, Pedro. Objetivos para este novo ano? Objetivos. O que queres fazer muito, muito no teu canal e ainda não fizeste? Ou o que queres para a tua vida? Eu continuo a jogar, vocês podem continuar a falar. Sinceramente, sinceramente não sei. Os objetivos, para mim, vão ser os mesmos do ano passado. Continuar a fazer o que mais gosto, continuar a entreter as pessoas e evoluir. Agora, em questão de números, não penso muito em números, mas porque o meu grande objetivo era chegar aos 100 mil e consegui. Não foi este ano, foi já o ano passado. Agora é 300 mil? Sim, agora é 300 mil, mas confesso que gostava muito de chegar ao meio milhão. É lá, ambicioso. Estamos a meio, mas vamos ver, vamos ver. Olha, desejamos-te o melhor, Pedro. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por teres vindo aqui falar um bocadinho. Muito obrigado, Pedro, obrigado. Por teres vindo jogar com o nosso Pedro Madeira. Muito obrigado, Pedro. Não houve golos, nós queríamos imenso que isso tivesse acontecido, não aconteceu. Consegui aguentar isto.